Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias Os cuidados com financiamentos e empréstimos para quitação de dívidas Qual o tipo de combustível que pode aliar economia e desempenho do veículo? Pesquisa da UFPA aponta para a qualidade da água consumida em Belém Foco do mosquito de dengue continua elevado em Altamira Prorrogado o prazo para cadastramento de grandes geradores de resíduos sólidos Pará é um dos lugares escolhidos por turistas que procuram a região Amanhã é celebrado o dia do escritor E no bate-papo musical uma conversa com Pedro César Hoje é sexta-feira 24 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de economia Muitos brasileiros estão recorrendo a financiamentos e empréstimos Para tentar quitar dívidas fazendo novos empréstimos e com juros mais altos O cheque especial pode ser uma opção, mas com a taxa de juros elevada O custo pode sair muito alto e duplicar a dívida Antônio Júnior busca equilibrar a renda mensal com os gastos para evitar ficar no vermelho Ou mesmo ter que recorrer ao crédito bancário Porque eu faço um controle muito rigoroso das minhas contas É tudo na ponta do lado, porque se não for assim não dá certo Mas nem todos são como Antônio Muita gente se endivida fazendo empréstimos bancários e utilizando o cheque especial É importante ressaltar que o uso do cheque especial é aquele tipo de crédito a ser utilizado em 30 dias O que acontece? Geralmente a maioria de nós acabamos utilizando desse recurso E passamos mais de 30 dias para pagar É válido usar? É Mas para quem precisa em até 30 dias Lembrando que quando você passa desse período Além de você pagar a taxa normal, que é de 30 dias Ainda vão incidir outras taxas e mais a taxa de juros Por isso que muitas pessoas acabam entrando no ciclo vicioso Dona Antônia é aposentada Já precisou fazer empréstimo para pagar uma conta urgente Mas acabou se endividando um pouco mais Eu também fiquei pagando todos os meses e adiantou quase nada Só adiantou um pouco porque paguei aqueles que estavam devendo Marcílio chegou a pagar 3 vezes o valor do empréstimo Parcelei de 3 anos, 36 vezes Antônio também sentiu no bolso os juros do empréstimo Tentei recorrer pela caixa econômica e não consegui facilmente Mas depois que eu consegui para pagar foi uma luta Dados recentes do Banco Central apontam que em maio A taxa de juros do crédito especial subiu 232% ao ano É o maior patamar em 20 anos Essa taxa só perde para o rotativo do cartão de crédito Que é de 360,6% ao ano Juntas, essas duas formas de empréstimo são as mais caras do país A taxa de juros, aliás, do nosso país é uma das taxas de juros mais altas do mundo E nós temos que lembrar que esse ano nós estamos vivendo uma crise na economia Então requer que as pessoas tenham cautela em adquirir esses tipos de crédito Esses tipos de empréstimos Ela paga muitos juros Vale a pena o planejamento financeiro Vale a pena parar, diagnosticar, entender como é que está o seu orçamento Muito mais válido do que você entrar num ciclo vicioso e perigoso de crédito Fazer o planejamento financeiro nem sempre é simples Mas é necessário Planejamento, né? A palavra de ordem E a gente já tem seis meses do ano Então esse seria o momento ideal Para, faça o seu diagnóstico Ponha no papel com tudo que você está gastando Relacione com a sua receita Veja quais são as mudanças de hábitos Que podem fazer com que a pessoa gere um equilíbrio financeiro E até mesmo depois daí Começar a poupar parte desses rendimentos Para que quando ela precise de uma determinada quantia Ela já tenha guardada Sem que ela tenha que recorrer a esse tipo de modalidade de crédito Neste mês de julho, muitas pessoas recebem a primeira parcela do 13º E se preparam para quitar algumas dívidas Nesse momento, mais uma vez, é importante planejar O que é interessante é que se você se encontra Em uma fase de superendividamento E isso vai te auxiliar a sair desse endividamento Vale a pena Agora também não adianta você pegar essa parcela Não fazer um diagnóstico Não entender como é que está o seu endividamento Porque lá na frente você de novo vai se endividar Ou seja, é uma solução que não vai realmente trazer Digamos, esses benefícios concretos para esse endividamento E agora vamos falar de trânsito O número de multas a motoristas que dirigiram alcoolizadas No primeiro semestre de 2015 em Manaus Já superou a estatística de autuações emitidas em todo o ano de 2014 E segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas Entre janeiro e junho deste ano Mil motoristas já foram autuados por dirigir sobre efeito de bebidas alcoólicas Contra 850 multas no ano passado E ainda falando sobre economia Outra grande despesa é o transporte Para quem possui veículo Optar pelo combustível mais acessível ao orçamento é fundamental A grande dúvida é qual o tipo de combustível que possa aliar Economia e desempenho do veículo É comum chegarmos em um posto de combustíveis E termos várias opções para abastecer Mas a escolha do combustível varia de acordo com cada motorista E muitos acabam optando pela gasolina Não, eu acho que a gasolina é melhor Eu acho que fica Desempenho é muito melhor Sem dúvida alguma Hoje é o custo A aditivada normalmente é um pouco mais caro E a gente prefere colocar A comum custo-benefício Não é para encher tanque não Só o suficiente mesmo para rodar aqui no trabalho É, pelo preço Segundo o presidente do Sindicombustíveis A atual situação econômica do país estimula a escolha do combustível Quando a gente fala em nossa situação atual econômica Nós temos dois enfoques Enfoque brasileiro e enfoque paraense Hoje o combustível cujo melhor rendimento a nível paraense Ainda é a gasolina Porém, existem vários estados no país Aonde é muito mais compensador A utilização do etanol Entre o álcool e a gasolina Há uma diferença Que também estimula na hora da escolha Não se conseguiu ainda Atingir um nível tecnológico Para que O combustível etanol Tenha o mesmo desempenho Que a gasolina Então, um motor a álcool Ele rende 30% menos Do que esse mesmo motor Se rodar com gasolina Então, só é compensador Abastecer a álcool etanol Na eventualidade Do álcool Custar pelo menos 30% a menos Do que a gasolina O que infelizmente não ocorre conosco aqui em Belém Mas ocorre em vários estados do país Com o aumento dos combustíveis Neste ano Os preços variam De acordo com cada posto Mas a gasolina está sendo comercializada Aproximadamente a R$ 3,35 Já o etanol O valor é de aproximadamente R$ 2,82 A questão do aumento do combustível Hoje é uma incerteza Que a gente tem De uma quase certeza Que ainda haverá esse ano Uma vez que os próprios ministros Da presidente Já disseram que vai haver Um outro reajuste de combustíveis Até o final do ano O grande problema É que nós hoje Estamos na contramão mundial O petróleo está baixando lá fora E infelizmente o governo está onerando Para nós o preço dos combustíveis E você pode enviar perguntas Para os nossos entrevistados Ou sugerir temas Para as nossas reportagens Pelo WhatsApp 988141491 Até 14 de agosto 672 taxímetros de Santarém No oeste do Pará Passarão por aferição O procedimento feito Pelo Instituto de Metrologia do Pará E tem o objetivo De garantir que o consumidor Pague o preço certo Pela quilometragem percorrida Para realizar o procedimento Os taxistas deverão comparecer Na sede do Sindicato dos Taxistas de Santarém Pagar a taxa de R$ 37,50 Referente ao valor da verificação Para a realização da aferição O taxista deve fazer o agendamento E o comprovante de pagamento do boleto Deve ser apresentado no dia do procedimento A água comercializada por sete empresas paraenses Não é mineral Esta foi a conclusão da pesquisa Realizada pela Universidade Federal do Pará A conclusão acerca da qualidade da água Foi possível através de dois estudos Um realizado em 2005 E outro em 2013 pela UFPA De acordo com o professor Doutor Milton Mata Que orientou as pesquisas Em 2005 Quatro empresas foram estudadas Nós estudamos lá Essas águas E foi caracterizado no estudo O estudo concluiu Que nenhuma das quatro águas Era realmente mineral Elas eram águas comuns Subterrâneas de qualquer poço A gente comparou com o que a gente já conhecia aqui Da caracterização físico-química Então elas não eram minerais Para ser mineral Você precisa ter uma mineralização Precisa ter um parâmetro que se sobressaia E elas não tem nada disso São águas comuns Então não tem por que Elas serem consideradas águas mineral A denominação correta Seria água potável de mesa Em 2013 Quando o estudo foi novamente realizado Mais três empresas Entraram na lista O que é que a gente notou? Que exatamente se repetiu O que a gente tinha visto em 2005 Quer dizer, oito anos depois A qualidade das águas Continua sendo a mesma Elas continuam sendo não potáveis Elas continuam sendo ácidas E nenhuma das sete É mineral na realidade Todas elas teriam que ser Consideradas como água potável de mesa O pH tem que ter um valor De seis e meio até nove E essas águas Têm o pH em torno de quatro Quatro ponto alguma coisa Três ponto setenta e quatro Por aí Então essas águas não podem ser Consumidas pela população Porque elas estão fora do padrão Determinado pelo Ministério da Saúde Que é a nossa portaria aqui do Brasil E também pela Organização Mundial de Saúde Essas águas não são potáveis Em lugar nenhum do mundo A acidez encontrada na água envasada Consumida no Pará Pode acarretar riscos à saúde Para confirmar essa relação A UFPA deve realizar um novo estudo O que a gente fez? A gente foi para a bibliografia Consultamos diversos médicos Consultamos diversas bibliografias Da área médica E todos eles são unânimes em dizer Água ácida pode causar câncer Pode causar gastrite Pode causar úlcera Então a gente não é leviano De dizer que são essas águas minerais Que estão causando câncer no Pará No caso do Pará Nós somos o estado O segundo estado da federação Com o maior número de casos De câncer gástrico Segundo a pesquisa A água sai da fonte ácida E é necessário que as empresas Mudem o pH Para poder comercializá-la A gente não quer tirar As águas minerais do mercado O que a gente quer? Aumentar o pH Tornar o pH acima de 6,5 E isso é uma coisa fácil de fazer Não é caro de fazer Então as empresas podem Saia a água da fonte Na linha de envasamento Eles aumentam o pH Tem também que colocar flúor Porque existe uma lei municipal Que não está sendo cumprida Essa lei diz Todas as águas minerais Comercializadas na região de Belém Tem que ter de 0,5% a 0,7% de flúor Para cada litro de água E nenhuma dessas águas tem flúor A gente analisou O próprio rótulo das águas minerais Diz que não tem flúor Esse valor de pH 3,74% É quase o pH da Coca-Cola Só que a Coca-Cola A gente toma uma vez ou outra Por ser consumida naturalmente Os dados acerca da água envasada Passam despercebidos pelas pessoas Não observa rótulo nem nada Você simplesmente compra Simplesmente compro Não observo Não tenho Se eu não tomar água mineral Eu vou tomar da Cozampa Em casa também é possível Tomar algumas medidas Uma delas é através de poços profundos Então o poço que a gente tem aqui na universidade Que tem cerca de 200 metros A água ela é alcalina Ela não é ácida Ela é alcalina É uma água muito boa para tomar Outra possibilidade é um filtro que existe Que já existe no mercado em Belém Da empresa Aqua A-C-Q-U-A Aqua Lev Essa água aí Essa empresa tem um filtro Que transforma a água ácida em água alcalina A água que sai desse filtro Aí sim ela é mineral Por quê? Porque a água sai A gente mediu tudo isso aqui no laboratório Ela sai com o valor de cálcio maior De manganês De magnésio maior E de potássio maior Então essa é a água mineral A água que sai do filtro é mineral e alcalina E ainda sobre a pesquisa da UFPA O Ministério Público Federal Abriu um inquérito civil E solicitou à Universidade Federal Os documentos sobre a pesquisa Que apontou que a água engarrafada no Estado Não é própria para o consumo Carolina Guimarães tem mais informações O Ministério Público Federal Pediu revisão nos rótulos da água engarrafada Comercializada aqui no Estado do Pará Como sendo água mineral O Departamento Nacional Mineral Responsável por classificar E autorizar os rótulos Foi acusado de descumprir a lei das águas minerais Ao permitir que indústrias comercializem água potável Como sendo água mineral Pela legislação somente é considerado água mineral Quando possui propriedades físico-químicas Especiais e consequentemente ação medicamentosa O que não acontece com as águas comercializadas Aqui no Estado De acordo com o estudo da Universidade Federal do Pará Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias E você acompanha ainda nesta edição Proliferação do mosquito da dengue Continua em alta mira Prorrogado o prazo para cadastramento De grandes geradores de resíduos sólidos Pará em um dos lugares escolhidos Por turistas que procuram a região Amanhã é celebrado o Dia do Escritor E no bate-papo musical de hoje A conversa com Pedro César Voltamos com o Nazaré Notícias Agora falando sobre saúde Um levantamento sobre a infestação Do Aedes aegypti em alta mira Mostrou que o índice do foco do mosquito Continua elevado na cidade Todo ano as secretarias de saúde dos municípios Se preocupam com uma doença Que está sempre presente nas casas A dengue Para conseguir combater essa enfermidade Tão comum Todos já sabem que o cuidado com a água parada É imprescindível O setor de endemias da Secretaria de Saúde Anunciou o resultado do Lira Levantamento rápido do índice de infestação Do Aedes aegypti em alta mira E mais uma vez Os dados estão longe do ideal Segundo o Comitê de Combate à Dengue O Lira deste mês Apontou um índice de 10,3% De focos da dengue Apenas 1% menor do que no ano passado Apesar de agora já não estarmos Em época de chuva O índice é considerado alto De janeiro a fevereiro de 2014 O índice estava em 14,5% E abaixou para 11,4% No mesmo período deste ano Em março e abril do ano passado O índice foi de 16,6% E este ano aumentou para 19,7% Em maio e junho ele estava em 13,9% Em 2014 e passou para 15,7% neste ano Infelizmente existe um costume A necessidade da população manter Algumas vasilhas com água nas residências Algum tanque, algum balde, um carote Com água por falta de um abastecimento regular Naquele bairro E o que geralmente mantém o Aedes com essa infestação alta Nessa época, porque nós quase não temos chuva São justamente esses criadouros O levantamento rápido do índice de infestação do Aedes aegypti É realizado a cada dois meses O número de infestação e casos está acima do preconizado Pela Organização Mundial da Saúde Que é no máximo 1% A forma mais eficiente de se combater o Aedes Já se sabe Que não é nem matando o mosquito adulto É realmente evitando que ele faça reprodução Se você tiver poucas vasilhas Ou nenhuma vasilha com água disponível O que vai acontecer? A tendência é que ele não vai achar local para fazer reprodução E a tendência é que os adultos vão morrendo Eles têm uma média de vida de 40 e poucos dias Então aquele adulto vai morrer E se quanto menos depósito de água Vasilhas com água, áreas com água limpa Ou água parada Que a gente tiver, que não tiver acesso ao mosquito Mais difícil a reprodução dele E a tendência é que diminua a quantidade de mosquito Em casa é necessário ficar atento aos focos Que costumam estar nas caixas d'águas destampadas Nos pires das plantas Nos baldes de água Entre tantos outros locais onde a água se acumula Sempre evitar o acesso do mosquito àquela água Se eu preciso ter um balde, um carote em casa, na cozinha Com água Eu procuro cobrir essa vasilha Eu vou colocar uma tampa nesse balde Eu vou cobrir com um pano ou com um plástico Evitar que o mosquito tenha acesso a essa água Ao primeiro sinal da doença É necessário se dirigir à unidade de saúde mais próxima Para confirmar o diagnóstico A ação também é importante Para o controle da doença em Altamira Já que serve como base de dados Que indicam os focos do mosquito Pessoas que estão desconfiadas Que tem dengue A orientação que a gente sempre fala É procura a unidade de saúde Na unidade de saúde Vai existir técnicos de enfermagem Enfermeiros e médicos Para realmente ver se é dengue A probabilidade de ser dengue E passar as informações devidas Eu estou suspeito de dengue Eu procuro a unidade de saúde Até mesmo porque a unidade de saúde Precisa de saber Onde está acontecendo casos suspeitos Para poder tomar A gente tomar decisão de controle Da própria doença A Secretaria Municipal de Meio Ambiente Prorrogou o prazo de cadastramento De grandes geradores de resíduos sólidos Carolina Guimarães tem mais informações O prazo foi prorrogado devido ao período de férias E segue até o dia 21 de agosto O objetivo é que os empreendedores Tenham responsabilidade Sobre a gestão dos resíduos gerados O formulário pode ser baixado no site da SEMA Que é www.belém.pa.gov.br Barra SEMA Com dois M's que é de Secretaria Municipal de Meio Ambiente O formulário tem validade de 12 meses Podendo ser prorrogado por igual período Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias E a ideia é que esses grandes geradores de resíduos Como condomínios, prédios comerciais, supermercados e shopping Sejam responsáveis pela gestão desses resíduos E o prazo foi prorrogado para o dia 21 de agosto O cardeal emérito de São Paulo Dom Cláudio Humis celebra a missa hoje em Santarém No oeste do Pará Ele chega ao município vindo de Roma Ele preside a celebração eucarística na Igreja de Santana No bairro de Santana Por ocasião dos festejos da comunidade No sábado, às 8 horas da manhã Ele viaja para Óbidos Onde participa da festa de Santana Padroeira da cidade E agora nós vamos falar de turismo na Amazônia O Pará é um dos lugares escolhidos por turistas que procuram a região A fauna, a flora, a biodiversidade O verão amazônico, as belezas históricas e naturais São fatores decisivos na hora de optar pela região O verão amazônico, as praias e balneários do estado Além dos cenários históricos É o que faz muitos turistas visitarem o Pará Segundo dados da Secretaria de Estado de Turismo Só neste mês de julho são esperados mais de 80 mil turistas O que gera um saldo positivo para o estado E em torno de 60% deles dão uma análise altamente positiva da sua vinda E com uma posição de poderem sair daqui falando bem do estado do Pará E não apenas deixando a perspectiva de voltarem Mas principalmente de, ao falarem bem, estimularem outras pessoas dos seus locais de origem A poderem vir vivenciar conosco o verão paraense De acordo com a pesquisa que está sendo realizada pela CETUR 58% dos turistas vêm a Belém por indicação de parentes e amigos Caso parecido com o de Débora Que é natural de Blumenau em Santa Catarina Um primo meu vai casar sábado em Capanema Então como eu não conhecia Belém Já aproveitei para vir Ficar dois dias antes em Belém para conhecer Belém É uma cidade bem agradável Gostoso, calor Acabei de vir do sul que está frio Então aqui está uma temperatura boa Cidade por enquanto está bem legal Para a CETUR A vinda de turistas para o estado Injeta custos na economia local Para ter uma ideia no ano passado Estas pesquisas As quais me refiram Trazem dados em torno de 20 milhões De investimentos na economia paraense E esse ano devemos ter um pouco mais do que isso Já que a nossa expectativa É de termos algo em torno de 85 mil pessoas vindas De fora do estado Mas adendo isso um contingente significativamente maior Algo em torno de um milhão e meio de pessoas Se movimenta no chamado turismo doméstico Entre os municípios do próprio estado E isso também aquece A economia dos municípios Neste período de veraneio Cada localidade tem uma programação especial Para os turistas Belém já tem naturalmente Por exemplo Atrações culturais que são levadas A efeito em vários pontos da cidade Não apenas do ponto de vista dos locais Propriamente turísticos Como é o caso da Estação das Docas Por exemplo Mas nos nossos principais pontos De turismo no interior do estado Como é o caso de Salinas E de Mosqueiro E de Bragança Que também tem seus eventos culturais preparados E que estimula em muito Juntamente com turismo de sol e praia A permanência dessas pessoas A ida dessas pessoas até esses locais Segundo o secretário da Setur Há um planejamento de projetos para o turismo no Pará Existe um planejamento do estado Não apenas do governo Mas um planejamento que passa muito pelo empresariado também Um planejamento que passa muito pela compreensão da própria sociedade De tudo de bom Que o turismo como atividade econômica Está trazendo e pode trazer mais Para aquele que aqui vive permanentemente Em termos de infraestrutura Em termos de geração de emprego Em termos de qualidade de vida E quanto mais o estado avance Mais isso acontece Na prática E quem passa pelo local Fica satisfeito com o que vê A cidade é maravilhosa A gente está olhando muitas coisas bonitas E por onde a gente está passando Muito bonita É uma cidade muito aprazível Vários pontos turísticos Povo acalhento, acolhedor Para a gente é uma grande satisfação Estar conhecendo aqui Esse parque histórico Vamos agora para o borboletário que tem Ontem tivemos a oportunidade de ficar no mercado Que vê a cultura de vocês Que é bastante diferente Da paraibana Então para a gente foi de grande valia Está sendo de grande valia E agora você acompanha a previsão do tempo Para este final de semana na Amazônia Na ilha de Mosqueiro, em Belém A previsão é que o tempo se mantenha nublado Ao longo do dia Com previsão de chuvas A temperatura mínima é de 20 graus E a máxima de 34 Em Salinas, no nordeste do estado do Pará A previsão é de sol ao longo do dia A temperatura mínima prevista é de 25 graus E a máxima de 29 Em Marapanim, no nordeste do Pará A previsão é de sol ao longo do dia Com possibilidade de chuvisco A temperatura mínima prevista é de 24 graus E a máxima de 31 E você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e reportagens Pelo WhatsApp 988-14-1491 Shows, exposições, oficinas Estão entre as mais de 100 atividades Que serão realizadas durante a virada sustentável Manaus Nesta sexta-feira e sábado Em várias zonas da capital Os eventos serão realizados no Teatro Amazonas Largo de São Sebastião Palácio da Justiça Palacete Provincial Praça Eleodoro Balbi Parque Rio Negro Parque Jefferson Pérez Os centros de convivência de Aparecida Cidade Nova e Compensa Também receberão atividades A partir da próxima segunda-feira O Departamento de Trânsito de Roraima Realiza um mutirão para a entrega de documentos Tamela Almeida tem mais informações O mutirão tem o objetivo de fazer a entrega De vários documentos que estão acumulados na instituição De acordo com o DETRAN de Roraima Há aproximadamente 16 mil documentos de veículos E 1.580 carteiras de habilitação A ação vai até o dia 1º de agosto No horário de 8 às 17 horas No DETRAN de Roraima Tamela Almeida Para o Nazaré Notícias E nesse final de semana Mais de 30 mil pessoas Devem sair de Belém Pelo terminal rodoviário A movimentação começou na manhã Desta quinta-feira Entre os municípios e localidades Mais desejados pelos banhistas Estão Salinópolis Marudá Colares Bragança Curuçá E Mosqueiro A procura maior Para as viagens no sul do estado É para Tucuruí E Marabá E para fora do estado O fluxo maior É para Fortaleza São Luís Rio de Janeiro Recife E Salvador Amanhã é celebrado O dia do escritor A data foi instituída Após a realização Do primeiro festival Do escritor brasileiro O escritor e presidente Da Academia Paraense de Letras Alcir Meira Conversou com Caroline Guimarães O dia nacional do escritor Foi instituído No dia 25 de julho De 1960 Uma data que merece ser comemorada Uma forma de homenagear Todos os escritores paraenses É também conversar agora Com Alcir Meira Que atualmente É presidente da Academia Paraense de Letras Já está finalizando Seu quarto romance Nelci É um trabalho gostoso de fazer Esse trabalho de escrever Eu diria que o trabalho de escrever Não é um trabalho É um prazer Então vamos começar a rotular De uma maneira mais concreta Mais certa Porque realmente o escritor Tem o privilégio De poder criar alguma coisa Que ele manipula Porque você pega uma série de pessoas Joga dentro de um espaço Faz a interação entre essas pessoas E em função disso Você vai fazer críticas Sobre os aspectos sociais Econômicos Administrativos Do lugar em que você está Você vai poder fazer Uma orientação da opinião pública Você vai realmente manipular De tal modo A história que você imaginou Que começa a dar vida Àquelas pessoas E elas passam a influenciar o leitor Agora não é algo tão simples Claro que vai muito da imaginação Vai muito do conhecimento do escritor Mas existe todo um trabalho de preparação Aqui é uma árvore genealógica praticamente Todos os personagens do último romance De Alcir Meira O romance que ele está finalizando Na verdade você tem um cuidado De identificar local De identificar data De identificar pessoas Porque é muita gente aqui também É muita gente E como no caso deste romance Por exemplo Que se chama A Mão de Deus Ele envolve uma história Que envolve várias famílias De imigrantes Que vêm do Oriente Médio Para o Brasil A maioria são libaneses Mas tem marroquinos também Tem turcos E essas pessoas Se transferem para o Brasil Em busca de um novo mundo Em busca de novas oportunidades E aqui não se instaram Uns se instaram Primeiro em São Paulo Porque foram chamados Por tios Por parentes Outros mais aventureiros Vêm realmente só com a cara E a coragem E por determinações De conversas Com pessoas Escolhem um local Para transformar Na sua segunda pátria Agora para que a gente possa finalizar Você como escritor Atualmente como presidente Da Academia Paraense de Letras Conhecedor de muitos outros escritores Da vida e das contribuições Dessas pessoas para a sociedade Como é que você vê A importância Do escritor E da celebração Da valorização dessa pessoa Eu acho que é fundamental Até mesmo porque Nós temos visto Infelizmente Que as coisas de arte E de letras Não merecem Por parte do poder público O mesmo interesse De que outras Mas de menor importância Então nós deveríamos ter No nosso país Recursos maciços Voltados a escolas Voltados a programas culturais De modo a elevar A capacidade intelectual Do nosso povo Porque não existe povo Dentro do primeiro time Das nações Dentro do mundo Digamos Primeiro mundo Não existe Nenhuma nação Que tenha galgado Esse patamar Se não foi Através da cultura Da educação E eu acho que Esse é o grande problema Que nós vivemos Hoje no Brasil É que o nosso Nível cultural Ainda está realmente A desejar muito Há necessidade Realmente De incentivos A cultura Incentivos A educação Nós não podemos viver Num país Que ainda existe Analfabetos E é um percentual Considerável Ainda de analfabetos Nós não podemos viver Num mundo Em que as pessoas Não conseguem Ler um livro Ou não tem Apetite para ler Quer dizer Falta dar Ao povo Essa vontade De se instruir E no momento Que ele lê O primeiro livro Lê o segundo Ele já entra Dentro de um processo Em que o livro Passa a ser parte Integrante da sua vida E isso é fundamental Eu hoje estou Com uma vida Muito atribulada Apesar dos meus 81 anos Eu acho que nunca trabalhei Tanto como estou Trabalhando hoje Então é muito Diversificada A minha atividade Mas houve um momento Na minha vida Que eu cheguei a ler Dois, três livros Ao mesmo tempo Hoje já não dá Mais até a vista Também já não ajuda Tanto Mas a verdade É que ler É fundamental Então o conselho Que eu daria Quem quiser escrever Quem quiser se dedicar A literatura Quem quiser Entrar no mundo Mágico Da literatura Leia Porque lendo Você realmente Está habilitado A fazer alguma coisa Muito bem Muito obrigada Alcir por suas informações Essa foi uma pequena Homenagem da TV Nazaré A todos os escritores Vale a pena Então Seguir os conselhos Da Alcirmeira Fazer esse trabalho Ler Principalmente Não para mergulhar Apenas no mundo Da literatura E escrever Mas principalmente Para conhecer A sua realidade Para conhecer o seu mundo Então a todos os escritores Parabéns por esse dia Marcos Crianças e adolescentes Do município De Paragominas Terão acesso A produção audiovisual E a um acervo De livros A ação faz parte Do projeto Cultura na Kombi Tamela Almeida Tem mais informações O projeto é realizado Pela ONG Instituto Fernando Arapiraga E leva até as comunidades Mais afastadas De Paragominas Um palco Para os contadores De histórias Livros E também Um estúdio audiovisual O projeto Cultura na Kombi Acontece em Najipão Nesta sexta-feira Dia 24 Na colônia De Uraim No dia 25 Trecho Seco No dia 30 de julho No dia 31 Em JK Piria No dia 1º de agosto E no quilômetro 204 No dia 2 de agosto Tamela Almeida Para o Nazaré Notícias Quem passar Pelo terminal fluvial Da Estação das Docas Neste domingo Poderá conferir A contação de história A programação É voltada Para as crianças E promete Divertir a garotada O espetáculo Tem início Às 5h30 da tarde Com entrada franca Neste sábado Será apresentado Em Macapá O espetáculo infantil Castelinho Misterioso Um texto original Do grupo Pirlimpimpim Que pretende Levar para as crianças E adultos Mensagens de coragem Boas maneiras E higiene pessoal Por meio de representação Artística Com fantasias O espetáculo Acontece no Teatro Das Bacabeiras No centro de Macapá O espaço cultural Casa das Onze Janelas Receberá a mostra De filmes e vídeos De artistas Que traz ao público De Belém 12 obras nacionais Produzidas desde A década de 1970 Até os dias atuais A visitação Fica aberta Até o dia 20 de setembro Com entrada gratuita E o bate-papo musical Desta sexta-feira É com o cantor Pedro César Ele conversou Com Caroline Guimarães Pedro César Ribeiro Tem mais de 40 anos De carreira Uma produção cultural Gigantesca Uma grande contribuição Na verdade Para a cultura na Amazônia É ele que participa Do nosso bate-papo musical Desta sexta-feira Nos deu essa alegria Pedro Muito obrigada por isso Muito obrigado A vocês também Aqui da Rede Nazaré Pelo carinho E dizer para vocês Que eu estou muito contente De estar aqui com vocês Nós é que agradecemos E também estamos São mais de 40 anos De estar E você me disse Que em 69 Que você lembra Você já começou isso Como foi esse início? No ano de 69 Eu tinha 17 anos E eu ganhei Um concurso De conjuntos Que esteve No Arraial de Nazaré Eu fui o melhor Cron O conjunto lá Da escola salesiana Da Sacramento Tirou em segundo lugar Que era o conjunto Que eu cantava Então a partir Desde muito tempo Eu me profissionalizei Como músico Aqui Aqui em Belém E tenho muito orgulho De que essa cidade aqui Tenho o maior amor Por ela Que foi nela Que eu aprendi Eu aprendi A ser aprendiz E minha infância E minha infância Virou lenha Ai, ai, ai Que dor Ai, ai, que dor Lá se vai Nossa pintada Correndo dessa queimada Pra nunca mais voltar Lá se vai A saracura Correndo dessa queimada Agora você é cantor E você é compositor Também E você canta Outras composições E também Suas composições São cantadas Por outras pessoas Como é essa relação Sim, eu As minhas músicas Eu componho As cicrônicas Na minha vida Às vezes eu demoro Oito meses Pra fazer uma música Quatro meses Eu aprendi isso Com o Rui Barata Ele sempre dizia Que a gente tem que construir Primeiro as imagens Das músicas E gosto também Que cantem As minhas músicas Essa pergunta Soa interessante Porque Então o importante É que o artista Tenha na cabeça Uma coisa Que ele está sempre aprendendo Porque às vezes As pessoas Se empolgam muito Com essa coisa Com a preocupação De ser famoso Esquecem de aprender A viver A aprender A estudar mesmo A aprender com a vida Eu sou um autodidata Na música Mas o Sebastião Tapajós Que brinca Mas o Pedrinho É um autodidata Mas ele só gosta De estar perto Dos bons músicos Então eu tenho Essa alegria De ter convivido Aqui em Belém Com essas pessoas Que foram meus mestres Do Acarai Do Bujum Do Acantins E do Guamá E os braços De sustento De Sinap E de Torpito Das águas Do Guajará Em Belém E existe também A produção Do DVD Sim Também Eu ainda não lancei O trabalho O CD Aqui em Belém Esse ano de 2015 Que eu vou tirar Para fazer esse trabalho Aqui em Belém Esses dois anos Em 2014 Lá no Amazonas E aquela região E aquela região do Oeste Do Pará Que eu já trabalhei Santarém E agora eu vou ficar Aqui nessa região Vou fazer em Belém Até julho Vou ficar fazendo Esse trabalho aqui Vamos lançar Aqui em Belém O DVD O CD E o espetáculo Eu quero fazer Uma homenagem Para Belém Que vai chamar Saudades de Belém Jamais esqueceriam De voltar E as moças Do interior Quando os parcos Vão voltar Do Acará E do Bujum Do Acantins E do Guamá E os braços De sustento De Sinap E Tormento Muito obrigada Por sua participação Aqui conosco Foi um prazer Muito grande Conversar com você Nessa sexta-feira Prazer muito grande Olha Eu queria agradecer O carinho Da Rede Nazaré Por essa ideia De fazer Agradecer Essa parceria Comigo De a gente Juntos Divulgar A nossa cultura Da Amazônia Para mim É uma felicidade Muito grande Eu agora Vou passar Quatro meses Fora do Brasil Na Europa Divulgando A nossa cultura E o trabalho De vocês Vai ajudar Ajudar muito Nessa divulgação E a nossa função Justamente é essa A gente procurar Construir Um mundo Um pouquinho Mais sensível Já está valendo Pena a gente viver Com certeza Nós é que agradecemos O nosso bate-papo Desta sexta-feira Fica por aqui Quem quiser conferir Esse bate-papo Com Pedro César Ou então As reportagens Exibidas aqui hoje No Nazaré Notícias Pode acessar O nosso site Que é www.fundacionazaré.com.br Ou então A nossa página No Facebook O Nazaré Notícias Fica por aqui Tenham todos Um excelente Final de semana E até segunda-feira E até segunda-feira